Lanai, boy, on the beat Yo, Luni C4 Pedro P.L.S Just another track You know how we do, right? Ela diz que me ama, mas sei que não Até fiz bem, mas é igual porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar, amor Deixa descer o trabalho Não tem porquê Existe no erro Até porque ninguém é de ferro Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou a fim Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou a fim Não me diz te amo Não, não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não, por isso é que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E para não piorar este erro Não vamos inventar só Não, nós vamos ficar por aqui Oh, 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 oh A nossa história chegou a fim Não, 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 não Não, nós vamos ficar por aqui Oh, oh, oh A nossa história chegou a fim Esse mambo tá done Não está no same level Tu eras o rap Eu era o cool, clever Tu eras a minha, o Eza E eu o teu na grelha E o combinado foi ficarmos juntos Até ficares velha, but I don't know what's going on right here Cause when I say now, I say yeah Queria dizer que já não posso mais contigo Cada passo que eu dou Sinto-me a buzzar para trás Não, não é por mal que eu digo isso É que eu sinto-me mal a cada vez que penso nisso Então a minha proposta é essa Baza-me para o meu caminho E dou-te um beijinho na testa Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou a friar Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou a friar Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou a friar Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou a friar Não, nós vamos ficar por aqui Eu não, nós vamos ficar por aqui Um arido Um arido Legenda Adriana Zanotto